Salve, salve, sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Psicamente. Meu nome tá aqui na tela, tá? Mas você pode me chamar de Balta Baltazar. Eu sou médico, faço uma residência médica aqui na Alemanha em medicina psicosomática e psicoterapia, né? Pra você que tá chegando aqui agora, esse aqui é um canal onde eu falo sobre medicina psicosomática e isso inclui psicologia, sociedade, filosofia e tudo isso, tá? Mas sempre voltado pra medicina psicosomática. Antes de começar, eu queria pedir desculpas pra vocês por causa daqui tá meio escuro, né? A imagem, como aqui na Alemanha tá começando o outono, tá no finalzinho do verão, então o sol não vai muito mais alto, então a claridade não é muito boa e o sol não passa mais aqui na minha janela. na hora igual antes, então fica um pouco escuro. Pro outono e inverno não sei o que eu vou fazer, mas já estou pensando em alternativas, tá? Hoje, em vez de fazer live, vou ter que fazer um vídeo de novo, porque a semana tá bem complicada pra mim. E eu procuro agora não mais ficar fazendo um puta roteiro e tal pra vir explicar, eu simplesmente ligo a câmera, né? Depois de eu ler bastante sobre o assunto que eu vim abordar, e eu ligo a câmera e vou falando, tá? Um pouco como o Ferres faz, né? Aliás, um grande abraço, Ferres, sou seu fã. Bom, hoje eu vim falar aqui da repercussão que deu sobre esses estudantes de medicina da UNISA, da Universidade de Santo Amaro. E eu queria conversar com vocês, ou pedir pra vocês um minutinho de reflexão, tá? E pedir também pra que vocês fiquem abertos pra o que eu vou falar, pros meus inscritos, pras pessoas que me conhecem, sabem que eu não passo pano, tá? E esse vídeo não é pra passar pano, tá? Mas é pra uma reflexão, tá? Pra gente pensar pra onde a gente tá indo, né? Enfim. Pra você que não sabe do que eu tô falando, tá? Só você digitar aí na internet, estudantes de medicina Santo Amaro e tal, repercussão, enfim. Precisam achar a matéria, mas, resumindo, era um jogo entre faculdades de medicina, um jogo de vôlei feminino, e mais de 20 meninos, né? Pessoas, homens, enfim, decidiram fazer uma... que estão chamando de punhetaço, né? Eles se masturbaram durante o jogo, na arquibancada, durante o jogo do vôleibol feminino. E não sei se foi antes ou depois que fizeram tipo uma volta olímpica com as calças abaixadas e tal. E isso teria acontecido em abril, mas só agora repercutiu, tá? E aí, enfim. O resto vocês vão ler e... O que eu queria trazer aqui. Então, na hora que viralizou isso, todo mundo foi pra cima, todos os jornais, todos os comentaristas, a internet brasileira foi pra cima desses estudantes e começaram a pedir expulsão e tal. Eles foram... Alguns foram reconhecidos e já foram expulsos, né? Segundo a reitoria da faculdade, da universidade. E parece que vai ter mais expulsões e tal. Bom... A primeira coisa que eu queria trazer é a seguinte. Não sei em que competição que foi isso, tá? Pode ser que tenha sido ou na Intermed, mas eu acho que eles não fazem parte da Intermed, mas é pré-Intermed. Que aí seria mais no final do ano, eu acho. Ou é pré-Intermed, eu não lembro mais. A pré-Intermed é no começo do ano, né? E... Ou um... O que a gente chama de intercalo, né? Na medicina, que é um jogo de estudantes de medicina de primeiro ano, né? Os calouros, né? Então, eu não sei que jogo que era isso, tá? Primeira coisa. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente precisa ver se esses estudantes que fizeram isso, se eles são calouros ou não. Se eles são calouros, então eles foram mandados a fazer isso. Então... E se eles fizeram? Eles fizeram por pressão, né? Pra se integrar, enfim. Existem punições se você não segue os trotes, né? Então, nesse sentido, eu acho que precisaria ser investigado com mais detalhes, tá? Pra ver por que que esses estudantes fizeram isso, né? Se eles foram mandados ou se simplesmente fizeram porque queriam, né? Essa é a primeira coisa. Segundo. Eu sei... O jogo virou no sentido de Bolsonaro saiu. Ainda bem. Lula tá no governo. Então, a gente tem um governo, hoje em dia, progressista. Então, tudo que tava acumulado, engasgado, né? No sentido de desenvolvimento de nação, uma visão progressista e tal, tava tudo travado, né? Então, na hora que o Bolsonaro sai, eu sei que existe um grito aí de uma sociedade brasileira progressista, né? Um grito das minorias e, tipo, agora nós vencemos, agora nós estamos aqui, né? Então, é óbvio que iria repercutir dessa maneira, né? Outra coisa. Sim, estudantes de medicina, na sua grande maioria, são pessoas de classe média alta, né? Ou já na classe burguês mesmo, né? Uma mensalidade de uma faculdade de medicina particular é bem cara hoje em dia. Eu acho que na Unisa é uns 10 mil reais por mês, tá? Eu sei, é inimaginável, né? Pra muita gente, ou pra grande maioria dos brasileiros. Então, meio que a sociedade tá cansada de pessoas com dinheiro fazendo ou se comportando de maneira estúpida, né? E não acontecer nada por causa da cor da pele, por causa da classe social, que a pessoa está e etc, né? Então, eu entendo toda essa reação, tá? E aí eu me pergunto se... E aí muita gente fala querer justiça, né? Porque, enfim, o que os estudantes fizeram não se faz, acho que nem precisaria falar isso, mas eu vou falar, não se faz, foi horrível. Isso simbolicamente tem muito significado, né? Isso mostra que a gente vive numa sociedade machista, isso mostra como que os homens podem se comportar da maneira como eles quiserem, que não tem punição. Isso acontecer num jogo feminino, né? É meio que mostrar simbolicamente, né? Nós estamos aqui com nossos órgãos, né? E vocês estão aí jogando e é assim que é, né? Uma linguagem assim. Isso não é aceitável, tá? Mas eu vi muita gente falando em justiça, 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 tá? Mas eu acho que se trata de vingança, tá? de tipo né? Vocês matam jovens negros, vocês por nada, né? Por nada. Já é errado matar alguém por alguma coisa, né? Mas por nada, pior ainda. Vocês não abrem as vagas, não abrem a sociedade pra gente, né? Então agora que eles fizeram coisa errada vai ter que pagar, né? Então eu acho que passa do patamar justiça, mas vai pra vingança. Não tô criticando, tá? Eu gosto quando o Galo fala de organizar o ódio e tal, acho que é por aí mesmo, né? Não tô fugindo da questão. O problema é que eu tô pensando no amanhã, tá? Porque é o seguinte, gente, eu não sei se muita gente aqui sabe, né? Tem gente jovem talvez que não saiba, na década de 90 aconteceu um escândalo, né? que foi estudante de medicina e também acho que tinha estudante de odontologia no meio, né? Tacaram fogo num índio que tava dormindo na rua, né? É errado falar índio, né? Mas pra entender e ele chegou a morrer, tá? Acho que o nome dele era Pataxó, índio Pataxó. tacaram fogo no índio e esses estudantes a gente sabe até hoje não foram punidos e trabalham como médico hoje em dia, tá? Como se nada tivesse acontecido, eles estão aí e tal. E eu aposto com vocês, eu aposto com vocês que esses médicos são bolsonaristas, tá? Sei lá, eu não consigo pensar em outra alternativa, tá? E aí eu pergunto, esses estudantes que fizeram isso agora, tá? Assim, eles não tacaram fogo em ninguém, eles não mataram ninguém, eles tiveram alguma atitude que simbolicamente falando é muito problemática, né? E eles estão sendo expulsos da faculdade de medicina, né? Enquanto que os outros médicos que tacaram fogo conseguiram se formar, né? Bom, eu tô querendo chamar atenção pra punição, o teor da punição, porque você expulsando os estudantes da universidade, eles vão poder prestar vestibular e estudar medicina em outro lugar, tá? Não vejo, não consigo ver que esses estudantes vão também não vão conseguir mais se formar em medicina, tá? Eles vão conseguir se formar em medicina, sim. E com um agravante, né? Vocês acham que essa punição, essa expulsão vai fazer com que esses estudantes reflitam sobre o que eles fizeram? Ou vai gerar mais ódio neles e eles vão estar mais suscetíveis ao discurso que ah, eles quiseram lacrar no sentido de nós não fizemos nada demais e mesmo assim vieram os lacradores, fizeram pressão e eu fui expulso. E aí esses estudantes vão, passam numa faculdade de medicina, começam a estudar e continuam com esse pensamento e vão se formar e esse essa visão de mundo só vai aumentar, só vai se fortalecer, tá? E aí eu me pergunto se isso é útil para a sociedade brasileira, para a atual sociedade brasileira, tá? Ah, mas você está querendo dizer que não é para punir esses estudantes? Não, não é isso, tá? Eu estou querendo dizer que o Brasil é muito punitivista, sabe? A gente tem problema nas cadeias, tudo punir, punir, porque realmente não tem não se pune de verdade as pessoas, então eu acho que aí isso estimula esse desejo de punição, né? Mas claro que não dá para deixar isso simplesmente assim, né? Então, uma ideia, uma ideia que eu aqui sozinho, falando com vocês aqui no vídeo, tenho, mas só que isso a gente poderia colocar para discussão, para realmente mudar a estrutura, né? Mas, por exemplo, nesses estudantes, colocar, por exemplo, na grade curricular deles, durante um ano, aulas sobre filosofia, mas que, ou cidadania, ou temas, esses temas, né? Sobre machismo, racismo estrutural, etc. E eles precisariam visitar esse curso durante um ano, uma vez por semana, e caso eles não visitassem, tivessem três faltas, por exemplo, sem atestado, sei lá, colocaria um limite aí, aí sim aconteceria expulsão, sabe? Mas trazer esses estudantes agora para si, para nós, e mostrar para eles que o que eles estão fazendo é muito errado, né? Formar médicos decentes depois que acontece o erro dessa maneira, você vai lá e abraça esses estudantes e ensina e mostra, enfim, entendeu? Esse seria o meu, eu acho que o ideal, tá? Aí você pode falar, ah, mas aí, eu não sei, tá? Eu estou dando, eu estou falando que talvez a expulsão dos estudantes de medicina seja a solução momentânea, né? que serve como exemplo, enfim, mas em perspectiva, né? Eu não sei se isso vai ser bom, eu não sei se a gente está criando bolsonaristas, tá? Para vocês poderem entender, né? Pessoas, médicos que não vão, não conseguir entender porque estão sendo punidos, vão ter outras punições para se comparar e no final, como é a tendência do ser humano, sempre não trazer o sofrimento para si, né? Mas empurrar para os outros, né? Se isso vai ter algum efeito sobre eles, né? Eu tenho receio de ficar falando essas coisas aqui na internet porque eu sou um homem, eu sou branco, né? Eu sou médico, né? E não estou no Brasil, né? Então pode vir acusação de passar pano, você é isso, você é aquilo, é muito fácil no seu lugar de fala falar isso e tal, mas por causa da minha residência médica, tá? Eu mudei muito nesse sentido, tá? Eu acho bom sempre a gente discutir antes sobre discutir antes qualquer antes de qualquer reação, tá? A gente precisa conversar para ver se vai ser efetivo o que a gente está fazendo ou não, tá? Mas agora a punição está dada, eles vão ser expulsos, eu não sei se vão ser penalizados criminalmente, né? Porque parece que o governo está ciente, está indo para cima, tal. Mas eu aposto com vocês que eles vão prestar vestibular em outra universidade e vão conseguir continuar estudando medicina, tá? E essa história vai vai acabar, né? Todo mundo vai ficar feliz com essa vingança, tá? Porque é satisfatório ver pessoas que sempre estavam por cima da carne seca, assim, na sociedade, por assim dizer, né? agora estão recebendo uma punição, então isso é, nossa, satisfatório, né? Mas eu estou pensando no futuro, né? Estou pensando no futuro e não sei se isso seria ideal, né? Eu estou aqui fazendo, desculpa, eu estou aqui fazendo um vídeo e refletindo com vocês outras formas de punições que tenham algum efeito duradouro e transformador. É isso que eu queria falar, tá? Bom, então, era isso que eu tinha para falar, muito obrigado por vocês ficarem aqui no vídeo, comigo, e a gente se vê na próxima oportunidade. Sucesso para todo mundo! do... 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 Obrigado.